Todos de pé para o hino rio-grandense. Sabe por que não ficamos de pé? Na estrofe do hino, é dito que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Se olharmos o contexto histórico do Brasil, veremos que o único povo escravizado foi o povo negro. Não tem como pensar em outra coisa senão negros escravos e negros sem virtude. A Revolução Farroupilha foi, em parte, financiada pela venda de negros escravizados. Um verso que traz à tona o passado da escravidão. Essa frase vai mexer no íntimo das pessoas. O Nação discute o teor racista do hino gaúcho. Sexta, 11 da noite.